Música Muito bom dia, hoje sexta-feira, finalmente chegou, sextou né Fabala? Dia 17 de setembro de 2021, por aqui estamos chegando com o melhor plantão policial da nossa cidade, o Ronda 23 O programa que você já conhece, só que é um horário diferente, mas continua o mesmo Onde Vagabundo escreveu e não leu, Tarja Preta Comeu Hoje tem o nosso quadro Em Nome de Maria, agora as entrevistas vão ser gravadas Ontem nós recebemos aqui a soldado feminina, é... Caiu, Tarja Preta, Tatiana Alves A pau Tarja Preta até caiu, porque a entrevista, meu amigo, é bombástica, você não pode perder, viu? A você, valeu Fabala, assombração A você, telespectador fiel, querido, muito obrigada pelo carinho da sua audiência Você que está madrugando aqui com esta apresentadora Meu amigo Seu Zeca, no Angelim A minha queridíssima Dulce, a docinha, lá na Janaína A Selma Dias, o Magno, eles que são telespectadores fiéis O NEP e a Conceição, também na pousada Unicampo, em São José de Ribambá Muito obrigada pelo carinho da audiência Também a você que nos acompanha em qualquer ponto da cidade ou do mundo Por meio do portal Guará.com E você também, que sempre manda mensagem pelo meu Instagram Segue aí, arroba Elinova Cardoso Manda sua mensagem, a sua denúncia Participe aqui com a gente Mas vambora, né, Fábio? Porque hoje o negócio está corrido, é sexta-feira A galera já quer correr aqui Que é pra poder aproveitar o dia, né, Fábio? Olha, diz que Saulo Ah, tu quer botar... Ele já quer dizer que é culpa do diretor peso pesado Mas não é tu mesmo que quer tomar o teu tom as biritas, né? Tu e nossa amiga ali, que já está ali, ó, ciscando Né, Pops? Vamos lá Veja só, um sujeito foi preso na cidade de Bacabal Eu vou respirar pra falar isso aqui Com uma criança, a filha De apenas três anos Ela estava dentro de uma mala Você não ouviu errado Ela estava levando a menina dentro de uma mala Mas, Anny Glauci Que história mais absurda é essa, hein, minha amiga? Me conta aí Pois é, Alinalva Quando a gente pensava que tinha visto de tudo Aparece essa, né? Mas o homem foi preso em flagrante pela polícia civil A prisão foi realizada após uma denúncia anônima De acordo com informações da polícia O homem e a sua família estavam de passagem por Bacabal E eles são de Crato, no Ceará O que acontece? Que depois de que ele brigou com a mãe da criança Ele resolveu voltar pra sua cidade Então ele colocou a filha em uma mala de viagem A sorte da criança foi que os policiais conseguiram ainda interceptá-lo Em via pública, na rua Então ele foi preso em flagrante O fato aconteceu depois de uma discussão dele com a mãe da menina O homem foi interceptado pela polícia E foi autuado por maus tratos e constrangimento E foi conduzido para uma unidade prisional em Bacabal A criança foi devolvida para a mãe Eu vou te dizer Você que tá em casa Pensa, será que eu tô dormindo ainda? Tô tendo um pesadelo ou é verdade? Rapaz, eu vou te dizer É muita desgraceira, viu, hoje em dia Vou te contar Quando eu penso que eu já vi de tudo aqui nesse programa As almas rebosas Os espíritos de porco vêm E não me surpreendem Porque desse tipo de gente, a gente pode esperar qualquer tipo de absurdo Agora, olha só Sete pessoas morreram E várias outras ficaram gravemente feridas após um acidente Aliás, após dois acidentes envolvendo ônibus no interior do Maranhão Vamos ver aí as informações com o João Carvalho Eleonava Cardoso Dois acidentes ocorridos nas primeiras horas da quinta-feira Teve um saldo de pelo menos sete pessoas mortas De acordo com as informações repassadas pela Polícia Federal Um dos acidentes aconteceu no quilômetro 430 da BR-316 O ônibus se deslocava de Imperatriz para Timor E quando passava por Peritoró Aconteceu o acidente Justamente nesse acidente Aconteceram três mortes E pelo menos oito pessoas ficaram feridas Já o outro acidente aconteceu No quilômetro 616 da BR-316 Em Bom Jesus da Selva Neste acidente Quatro pessoas teriam morrido De acordo com as informações que foram repassadas pela PRF O condutor do veículo teria perdido o controle Saiu da pista e acabou caindo em um abismo Este acidente inclusive envolveu Um veículo pertencente a uma empresa de transportes A Sailândia Transportes Que inclusive divulgou nota a respeito do assunto Informando o seguinte A Sailândia Transportes vem informar que o ônibus de passageiros Que tinha origem na capital São Luís e destino de Imperatriz Por volta das 5 horas da manhã do dia 16 Sofreu um acidente de trânsito nas proximidades do povoado Corrego Novo A nota ainda fala a respeito de 30 passageiros que estavam dentro do veículo E dois motoristas E que neste acidente Que aconteceu envolvendo o ônibus da Sailândia Transportes Quatro óbitos foram registrados A empresa informou ainda que está se colocando à disposição Das famílias das vítimas Para prestar qualquer tipo de apoio que seja necessário É Situação bem crítica, viu? Lamentável E olha só, vamos falar agora de coisa boa Você está precisando de impressões em lonas? Adesivos, papéis, fachadas em acrílico, ACM E tudo de comunicação visual? Então não se preocupe porque a Panda faz A Panda é a melhor empresa de outdoor em São Luís Com a melhor equipe e as melhores localizações de outdoor na ilha Ligue 98723-7498 Eu vou repetir 98723-7498 E fale com o Esdras Munins, diretor da Panda Eu vou rapidinho para o intervalo comercial E já já tem o quadro Em Nome de Maria Já de volta, aí duas em cada cinco policiais femininas brasileiras São alvo de assédio moral ou sexual Mas poucas delas sabem a quem recorrer Segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública E Fundação Getúlio Vargas Este mês, a soldada feminina Tatiane Alves Foi vítima de assédio moral Ela foi presa no quartel da Polícia Militar Depois de se negar a continuar no trabalho Depois do horário Porque precisava amamentar o filho E foi detida Depois disso, a PM foi afastada Precisou se afastar para tratamento psicológico Ontem, a soldada Tatiane Alves esteve com a gente E contou detalhes de como isso aconteceu A entrevista dela é o que vamos ver agora Em nosso quadro Em Nome de Maria Então nós vamos conversar com a soldada Tatiane Que sofreu esse abuso Esse assédio moral E eu acredito que muitas mulheres Não só dentro da Polícia Militar Mas como em outras instituições Empresas Passam por isso todos os dias Tatiane, eu queria que você contasse um pouco para a gente Como é que foi isso Como é que você se sentiu naquele momento Sim, foi uma situação inesperada Mas não é a primeira vez que acontece isso comigo O ano passado já teve uma situação parecida E que isso me afetou muito Muito, né Quanto tempo de Polícia Militar? Vai fazer oito anos Sete anos e meio, vai fazer oito anos Sou formada em 2014 Então, esse último acontecido Teve uma repercussão maior, né E assim, a minha indignação é porque Vivemos numa situação de militarismo Que é a instituição em que eu trabalho Polícia Militar E os abusos acontecem frequentemente Não só comigo, mas com os demais policiais Infelizmente, não tem nenhuma providência a ser tomada Você conhece outras colegas Outras companheiras de trabalho, militares Que também sofrem Já sofreram esse tipo de abuso Sim, não só policiais femininos Mas os masculinos também Acontece mais assédio moral E na nossa situação como mulher Além do seu assédio moral que a gente sofre A gente sofre muito assédio sexual E vários relatos acontecem Não só no estado do Maranhão Mas em outros estados Se for feita uma pesquisa rápida Até na internet A gente vê situações extremas De assédio sexual Em que a gente é menosprezada como mulher Em que a gente é tratado como objeto Eu falo como objeto sexual Infelizmente, uma palavra forte Na instituição Eles acreditam que eles tenham domínio sobre a gente Pelo fato de sermos mulheres E por sermos militares Uma situação lamentável Agora, eu queria que você relatasse um pouquinho Contasse um pouco pra gente Daquele momento que você viveu Quando você disse Meu horário encerrou E eu preciso ir pra casa Seu marido já estava ali aguardando E o seu filho Sim, era de praxe Sempre no término do serviço Meu esposo ia me buscar com meu filho Nesse dia Era aniversário da cidade de São Luís O evento começava às 18 horas Mas o nosso policiamento começou às 14 Aí era previsto das 14 até às 20 horas Quando deu às 20 horas Foi informado de que a gente Iria permanecer até o término do evento Eu comuniquei ao meu parceiro Que eu não teria condições físicas E ele já via minhas condições E que eu chegaria no comandante de policiamento E explicar a minha situação Quando eu me dirigi a ele Eu cumprimentei com os cumprimentos militares E fui explicar a situação pra ele Que eu não poderia permanecer no serviço Porque eu não tinha condições físicas E qual foi a reação dele? No momento ele estava numa ligação E não quis me ouvir Ele simplesmente indagou Que se eu não permanecesse no serviço Que eu seria presa Por desobediência E nem no momento ele quis me ouvir Nesse momento eu solicitei meu marido Que filmasse Porque eu saberia que dali Eu não ia ser resolvido Que eu seria presa Nos vídeos que já rolam Nas redes sociais A gente verifica Que em algum momento Ele para pra me ouvir Ele não entendeu A minha situação de mãe Não entendeu a minha situação De que a gente ficou Mais de 10 horas Sem alimentação Porque assim A última alimentação Que eu tinha feito Era o almoço 12 horas Então até as 20 horas Não tinha me alimentado mais Esse mesmo oficial Ele já é conhecido Por esse tipo de comportamento? Sim, sim Antes de eu começar a trabalhar Na BPTUR Que é o batalhão de turismo Que eu estava lotada Já outros policiais Chegaram em mim E falaram Dessa situação Só que eu não tinha tido Nenhum tipo de atriz Com ele Até porque eu não o conhecia Nesse dia Era o segundo serviço Que eu tinha tirado Diretamente com ele Tinha tirado outro serviço E foi normal Mas nesse dia Você saiu presa de lá? Sim Saí presa em flagrante Foi conduzida Ao comando geral Pelo crime de desobediência De acordo com o Código Penal Militar Só para a gente encerrar Eu queria que você me contasse Porque a gente vê você falando Bem indignada Bastante chateada Porque você foi presa Diante do seu marido E do seu filho Como mulher Como é que você se sentiu Naquele momento? Eu me senti Muito humilhada Muito humilhada E muito oprimida Pelo sistema militar Que a gente vive na polícia Eu, no meu ponto de vista É uma forma arcaica De serviço Que a gente vive A gente sofre Não só no nosso serviço Com a sociedade Do policiamento Mas dentro da instituição Também a gente sofre muito Então esses abusos Nos adoecem A gente pode perceber A questão da quantidade de suicídio Que é cometido por policiais militares Psicologicamente Como é que você está Esses dias Está fazendo acompanhamento Estou menos abalada Em relação ao ano passado Ao ano passado Eu tentei suicídio Duas vezes E Graças ao meu marido E meu filho Principalmente o meu filho Que eu pensava Em não deixar ele Fiz tratamento Durante um ano Por depressão E ansiedade E melhorei Estava bem melhor Quando eu retornei Com apenas dois meses De serviço Aconteceu novamente Outro abuso Agora eu estou novamente Em tratamento psicológico E Infelizmente Tomando novamente Medicação Está na hora de mudar isso Porque Esse tipo de atitude Pode trazer Pode causar Mais vítimas Pode aumentar Os números E aí a gente vê Com a evolução Com tanta modernidade Tem alguns sistemas Algumas instituições Também pessoas Porque eu acredito Que não depende só Da instituição Vai também do ser humano Porque ele não precisava Agir assim com ela Poderia Novamente Ter tentado Contra a vida dela E esse Esse oficial Com certeza Ficaria tranquilo Quem ia perder Era a família Da Tatiane Mas a gente fica Indignado também Com a situação A sua indignação É a nossa Como mulher E também Toda a equipe Que a gente soube Logo que a gente soube Da situação A gente quis fazer Conversar com você também E os nossos microfones O nosso estúdio O nosso programa Fica à sua disposição Quando quiser voltar também Tá bom E a gente deseja Que você se recupere Fique bem Você e sua família Eu agradeço A emissora E ao programa De vocês Pela sua oportunidade E pedir Para que Quem puder Seguir a minha página No Instagram Que eu criei Com esse intuito Intuito de buscar Um apoio Da sociedade Nessa modificação Da polícia militar Lá na minha página De Instagram Está escrito Relatos De uma policial militar Tatiane Alves O arroba É Tatiane Alves Lá eu vou Tem alguns relatos Não só meu Como de outros policiais Militares Que sofreram Algum tipo de abuso Muito obrigada Pela sua entrevista E seja sempre Muito bem-vinda Ao nosso quadro Em nome de Maria Muito obrigada Parabéns Parabéns Acorda menino Esse rapaz Está precisando Dormir bem Que ficou Ele não está Dormindo direito Está precisando De um colchão High flex Está com problema De insônia Meu amigo Popó Popó Preste atenção Neste vídeo Preste atenção No recado Do meu amigo Valdir Flores Para você também Que assim como Meu amigo Popó Tem problemas De insônia Dores na coluna Veja só Olá Estou aqui Para falar Sobre evolução Do colchão Tecnológico High flex O único Que tem A tecnologia Power chip São três tratamentos Dentro de um chip Infravermelho Longo potente Íons negativos E energia quântica Ele foi desenvolvido Por médicos especialistas Em saúde Para cuidar Da nossa saúde Enquanto estamos Dormindo Agora eu quero Falar com você Que tem dores Nas costas Hérnia de disco Bico de papagaio Acorda cansado Mal humorado Você precisa Conhecer A densidade Prodecido São quatro Densidades diferentes Que sobrepostas Alinham a coluna De maneira natural São 15 anos De durabilidade Ele distribui O peso Por igual Meu nome é Maria Marlene E sentia Muita dor Na coluna Um anjo do céu Que me ofereceu O colchão Da high flex E depois Dessa data Eu não senti Mais nada Faço Toda minha Faxina De casa Estou Ótima Maravilhosa Graças ao colchão Da high flex E você Quer ajudar A melhorar Essas dores Nas costas Pegue o telefone E tome Uma atitude Saúde Agora 0800 591 0938 Agora eu quero Falar pra você Que tem insônia Pra isso Foi criado A vibromassagem Olha só isso São motores Colocados Dentro do colchão Que relaxam A musculatura E induzem Ao sono profundo Pega o telefone E ligue agora 0800 591 0938 Preço De colchão Comum O colchão Sai direto Da fábrica Vai pra sua casa Pegue o telefone E ligue Pra saber Sobretudo Do colchão Que está mudando A vida De milhares De pessoas 0800 591 0938 Viu aí? Quer largar E tá andando Por aí Sonâmbulo Então compre Um colchão Reflex Ligue 0800 591 0938 Ligue Diga que você Assistiu aqui No Ronda 23 E você vai ganhar Um desconto Incrível Mas é só Se pegar o telefone E ligar agora 0800 591 0938 Tome uma atitude De saúde agora E peça Essa delícia De colchão Que é o colchão Reflex Agora veja só Uma mega operação De combate Ao tráfico De drogas Feita pela polícia Civil aqui Do Maranhão Resultou na prisão De 20 Pessoas Anny Glaucio Freire Tem os detalhes Elinava A polícia civil Do Maranhão Deflagrou A operação Sinistro Com a intenção De desarticular A associação criminosa Voltada para o tráfico De drogas Com a atuação Na cidade De Vitória do Mearim Itapeco Urumirim E Vargem Grande Com a operação Eles conseguiram Prender 20 pessoas E cumpriram 26 mandados De busca E apreensão Dois investigados Foram presos No município De Aparecida De Goiânia Goiás E um outro Foi preso No município De Chapecó Em Santa Catarina Durante a operação Foi apreendida Uma grande quantidade De drogas E armas de fogo A operação Contou com a participação De 130 policiais civis E os presos Foram encaminhados Ao sistema prisional Onde ficarão À disposição Da justiça É com você Alina Alva Muito obrigada Niglaus E a gente fica por aqui Fique agora Com a programação Nacional da TV Cultura Muito obrigada Pela sua audiência A todos Um excelente dia Um fim de semana De muita paz A gente se encontra Novamente na segunda-feira Se Deus quiser E não esquece Do conselho Se beber Não vai fazer Não dirija Tchau 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 Tchau